Fatos e Versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso entrevistado é o deputado estadual Léo Portela do PR. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Thalita. Bom dia, bom dia, Rodrigo. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que nos assistem e nos acompanham de casa. Deputado, o senhor é autor da CPI da Minas Arena. O que essa CPI busca investigar? Busca investigar as denúncias que chegaram à Assembleia já há vários anos a respeito de indícios de subfatoramento na arrecadação da Minas Arena, de superfatoramento na execução das obras, de quebra de contrato, entre outras. E diante disso, deputado, o que vocês pretendem fazer a partir dos resultados dessa CPI? Qual é o efeito prático que ela pode ter na opinião do senhor? São vários. A partir do momento que nós levantamos e identificamos todas as denúncias a fundo, podemos passar para o Ministério Público agir. Também podemos sugerir ao Estado que rompa o contrato com a Minas Arena, caso seja comprovado o descumprimento desse contrato. Agora, a gente tem visto, deputado, mais recentemente, uma aproximação do governo do Estado com a Minas Arena. O senhor acha que isso pode atrapalhar, de alguma maneira, o andamento dos trabalhos da CPI? Isso é muito estranho, né? Porque falta dinheiro para tudo em Minas. Falta dinheiro para a merenda da escola em tempo integral. Falta dinheiro para o insumo dos hospitais. Falta dinheiro para pagar o salário dos servidores em dia. Para pagar dignamente os professores, os policiais. A classe do funcionalismo como um todo, mas não falta dinheiro para cobrir os lucros da Minas Arena. É o governo dos empresários para os empresários, dos ricos para os ricos. Deputado, em uma matéria, inclusive, que nós trouxemos aqui à Rádio Super também, no nosso jornal O Tempo, o senhor fala que desde 2014, essa é a quinta tentativa de abrir a investigação contra a Minas Arena, mas que esse pedido nunca havia sido levado para frente por causa de articulações políticas. Até que ponto essas articulações políticas podem atrapalhar o andamento das questões que são benéficas para os mineiros? Hoje nós vimos algo que aconteceu na CPI, que é a ausência de pressão por parte do governo para que a CPI não acontecesse. Aconteceu isso no governo do PSDB, aconteceu isso no governo do PT, e hoje nós não tivemos nenhum tipo de influência do governo Zema para proibir a CPI. Isso é bom. Nós acreditamos na influência política como acontece em qualquer tipo de investigação de CPI ou qualquer tipo de acontecimento dentro do legislativo. Existem pressões políticas, isso é da democracia. Isso vai acontecer também na CPI. E nós estamos prontos para agir da maneira correta que o povo espera, trazer ao povo os esclarecimentos necessários para que tudo seja então devidamente esclarecido pelo legislativo e então a informação real chegue à população que já não aguenta mais tantos anos de denúncias e nenhuma ação tomada para elucidar essas denúncias. Ainda sobre a CPI, deputado, muita gente ligada à área do esporte, muitas vezes a gente ouviu dirigentes de clubes falando isso também, defendem que o Mineirão pudesse ser administrado, por exemplo, por cruzeiro e atlético, que seriam os maiores interessados até na utilização adequada do estádio. O senhor que é o autor desse pedido da CPI, que está se debruçando sobre o assunto, qual na sua avaliação seria a melhor maneira de se administrar o maior estádio de Minas Gerais? Inclusive pensando que o atlético não vai demorar, começa a construir, se o Ministério Público deixar também a arena dele aqui no bairro Califórnia. É importante salientar que isso não é foco da CPI. A administração do estádio por atlético ou cruzeiro, o modelo, não é foco da CPI. O foco da CPI é investigar as denúncias que nós recebemos, é o desvio, é a malversação de dinheiro público. É isso que nós temos que investigar. É se houve quebra de contrato por parte da Minas Arena. Tudo isso nós queremos esclarecer. Agora, a administração, como acontecerá, não há que se falar nisso por enquanto, porque, no momento, nós temos uma administradora que, em tese, cumpriria o contrato. Se for comprovado que houve quebra de contrato, aí, então, nós passaremos para as opções, para os estudos das melhores opções para a administração do Mineirão. Deputado, mandando um pouquinho de assunto, o senhor é autor também de um projeto que busca garantir o ensino domiciliar aqui no Estado. Essa também é uma pauta do governo federal, mas que está travada a âmbito nacional. Por que o senhor defende esse modelo de ensino? Defendo porque é uma modalidade de ensino já tradicional, que acontece em vários países do mundo, com excelentes resultados. E nós já temos diversas famílias que praticam isso no Brasil. Essas famílias, grande parte delas aqui de Minas Gerais, me procuraram através dos seus representantes, solicitando que haja alguma guarida da lei para que a atividade da educação domiciliar seja respaldada pelo poder público e os pais, nem pais, nem alunos, sofram consequências legais em virtude dessa modalidade de ensino, que é extremamente bem sucedida em todo o mundo. Mas esse não é um assunto de cunho nacional, não, deputado? Tratar isso na Assembleia não seria uma questão que ficaria, talvez, um pouco fora do lugar? De forma alguma, Rodrigo. Veja bem, nós temos um projeto de lei em âmbito nacional e o presidente Bolsonaro sempre se mostrou favorável. Nós esperamos que ele seja aprovado. Mas já existem municípios aprovando o projeto homeschooling, ou educação domiciliar. Por exemplo, Vitória, Salvador e o que está acontecendo? Famílias de Minas Gerais estão migrando para esses municípios para que, então, seus filhos possam, com guarida da lei, receber a educação domiciliar. O que nós queremos é resguardar as famílias mineiras e impedir essa migração em massa de famílias de Minas Gerais para outros municípios e outros estados. Nós já ouvimos aqui na Rádio Super e já demos também no Jornal Tempo, no Jornal Super Notícias, especialistas que criticam essa medida do homeschooling, dizendo que isso prejudica, por exemplo, o processo de socialização da criança e do adolescente. Como é que o senhor responde a esse tipo de crítica, deputado? Eu não acredito que isso prejudique. Por quê? Porque a socialização não acontece só na escola. A socialização acontece na família, acontece em clubes, acontece nas igrejas, acontece com vizinhos, acontece de várias formas. É muito reducionista dizer que a socialização só acontece na escola. Mas como garantir, deputado, que essas crianças e adolescentes vão ter um ensino de qualidade? O Estado acompanhará o desenvolvimento dessas crianças. Mas o Estado vai ter essa condição? E desses jovens. Também terá essa condição porque nós teremos ali um modelo de avaliação muito parecida com modelos de avaliações normais. Você, no final de um ano, no semestre, você avaliará o desenvolvimento da pessoa. Isso não acarreta custos, gastos, de forma alguma. Nós vemos que, pelo contrário, o ensino, a educação domiciliar, traz economia para o Estado. Existiria um plano de aulas, exemplo, do que existe nas escolas? O projeto determina, por exemplo, que haja isso? Ou isso ficaria a cargo de cada família resolver qual a ordem das disciplinas, daquilo que é ensinado às crianças e adolescentes? Sim, os pais devem observar o que está disposto na base nacional curricular, devem acompanhar o andamento de cada série conforme acontece. Agora, a metodologia de ensino é particular dos pais. Nós estamos caminhando para o fim do Café com Política, deputado, mas antes tem o Bate Pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. Perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, combinado, deputado? Vamos lá, Rodrigo. Política e religião. Eu acompanho Política e religião e acho que são indissociáveis no sentido de que a visão das pessoas que têm uma visão religiosa não pode ser obstacularizada por uma laicização do Estado. Apoiaria novamente Jair Bolsonaro? Apoiaria. Governo Zema. Sou o vice-líder da oposição. CPI da Minas Arena. Importante e necessária. Ensino domiciliar. Importante e necessário. Direita ou esquerda? Para frente. Eu não sou nem direita nem esquerda. Eu quero o futuro. Eu quero ir adiante. Conversamos com o deputado estadual, Léo Portela, do PR. Obrigada pela entrevista do senhor. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Prazer em recebê-lo, deputado. Oito e cinco minutos.